MENTE BLINDADA MENTE BLINDADA MENTE BLINDADA É só o amor de Jah Na missão, na jornada pra firma Nealdade, favela, é nóis que dá Respeita em primeiro lugar MENTE BLINDADA Na contenção, só os fortes pra salvar Tradição de bambá, bambada Nealdade, favela, é nóis que dá Estilo Bagda MENTE BLINDADA Ilucitou, tô em casa Gorila da pegada Progresso, nós não atrasa E fortalece a caminhada Quebrada, faixa de Gaza Só os mente blindada Cuidado, isso bom de quadra É só as quadrada Na pista prateada Numas aniquilada Umas rodas cromadas A sintonia das balada E gelo na calada Blindagem, luta armada Quebrada, queima em brasa MENTE BLINDADA É só o amor de Jah Na missão, na jornada pra firma Nealdade, favela, é nóis que dá Respeita em primeiro lugar MENTE BLINDADA Na contenção, só os fortes pra salvar Tradição de bambá, bambada Nealdade, favela, é nóis que dá Estilo Bagda MENTE BLINDADA É realidade, não custa sonhar Na riqueza ou na pobreza Tem que acreditar O moleque não vai mais traficar Voltou a estudar, agora vai trampar Disse que o malveitor não vai mais escravizar O racista não vai deixar mais maltratar O pastor não vai mais exorcizar Energia pura MENTE BLINDADA É só o amor de Jah Na missão, na jornada pra firma Nealdade, favela, é nóis que dá Respeita em primeiro lugar MENTE BLINDADA Na contenção, só os fortes pra salvar Tradição de bambá, bambada Nealdade, favela, é nóis que dá Estilo Bagda MENTE BLINDADA Família acionada Batida quebrada A força de zambi fortalece a caminhada Com as armas de Jorge e a lua prateada A noite estrelada é um convite pra balada Som os poderes de Jah Palme iluminada, humanitude elaborada Que balança, que bancada É só uma batucada, consciência maquinada Esse som pesa uma tonelada É só o amor de Jah Na missão, na jornada pra firma Nealdade, favela, é nóis que dá Respeita em primeiro lugar MENTE BLINDADA Na contenção, só os fortes pra salvar Tradição de bambá, bambada Realdade, favela, é nóis que dá Estilo Bagda MENTE BLINDADA É realidade Não custa sonhar Na riqueza ou na pobreza Tem que acreditar O muleque não vai mais traficar Todo vai estudar Agora vai trombar Dizem que o malveitor Não vai mais escravizar O racista não vai deixar mais maltratar O pastor não vai mais exorcizar Energia pura MENTE BLINDADA É só o amor de Jah Na missão, na jornada pra firma Realdade, favela, é nóis que dá Respeita em primeiro lugar MENTE BLINDADA Na contenção, só os fortes pra salvar Tradição de bambá, bambada Realdade, favela, é nóis que dá Estilo Bagda MENTE BLINDADA É só o amor de Jah Na missão, na jornada pra firma Realdade, favela, é nóis que dá Respeita em primeiro lugar MENTE BLINDADA Na contenção, só os fortes pra salvar MENTE BLINDADA 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 MENTE BLINDADA